Oi gente, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou gravar pra vocês como eu vou maquiar pra gravar vídeos, então vamos lá. Eu vou começar pela sobrancelha porque eu acho bem mais fácil, então é isso. Eu vou preenchendo ela, tipo, bem pouquinho assim, bem natural mesmo, e depois eu vou penteando com um rímel incolor, qualquer assim, e eu vou penteando pra cima e depois vou fazendo esse movimento aí, que eu não sei explicar. Mas eu deixando tudo em ordem, eu gosto desse aspecto que dá a sobrancelha levantada assim, não sei, eu gosto bastante de pentear ela desse jeito. Cada um tem seu jeito, né? Mas eu gosto bastante desse também, que levanta o ar e tal. Depois eu vou delimitar a sobrancelha, mas eu delimito só embaixo porque eu acho que embaixo e em cima fica muito marcado, e pra mim eu acho que a sobrancelha marcada não fica boa. Então eu só delimito embaixo mesmo pra dar também uma base pra eu fazer o meu delinhado e tal, e fica tudo em ordem. Aí eu vou espalhando, eu usei uma base da, quem diz, Berenice, líquida, e um pincel chanfradinho, e eu delimitei tudo certinho, do jeito que eu gosto, e depois fui espalhando com uma esponjinha, dando batidinhas, e é isso. Depois eu vou fazer meu delinhado com o delinhador da Vult, líquido, e eu sempre começo fazendo um traço. Eu fiz esse delinhado nesse dia meio levantadinho, sabe? Então eu fiz um traço mais pra cima, e depois eu fui puxando do meio do meu olho até o final desse traço, até eles se encontrarem. E aí depois eu só fui preenchendo mesmo, como vocês estão vendo aí, vocês estão vendo bem direitinho, né? Eu espero, pelo menos, mas eu acho que dá pra entender. Então, aí depois eu só vou preenchendo normal, e puxando um pouco assim, pra ficar bem fininho, e é isso, fica assim o resultado final. Depois eu pego um demaquilante só pra retirar as bordas, assim, que estão meio tortas e tal, e deixando tudo retinho, pra ficar tudo certinho. Depois eu vou pro primer, que eu uso esse primer da Ruby Rose, que eu acho que ele deixa o aspecto bem lisinho, assim, na pele. E eu gosto bastante de passar, antes da minha maquiagem, eu passo na minha zona T. Mas esse dia eu passei na minha cara toda, porque tava sobrando, então eu passei na minha cara toda. Mas geralmente eu passo na zona T só, que é onde eu tenho mais cravos. E aí depois eu fui passar lápis de olho, já tinha passado, e não mostrei, porque eu só passei no cantinho do olho, no cantinho externo. E aí eu não mostrei, porque sei lá. Mas depois eu fui pro corretivo, eu usei o corretivo da Too Faced, Born This Way. E ele é muito bom, muito bom mesmo, e eu passo nesses lugares aí que tá mostrando. E eu gosto bastante dele, porque se você usa um pinguinho, já dá pra espalhar pra cara toda. Porque ele espalha muito bem, e também ele tem uma cobertura ótima. Então eu vou espalhando com a esponjinha também. E no meu nariz eu fiz um ponto de exclamação, como vocês podem ver, né? E eu espalhei o corretivo todo na minha pele, menos o do nariz, porque o do nariz eu vou espalhar junto com o contorno em creme. Que aí eu espalho tudo junto, e aí vira tudo uma coisa só, e fica tudo de boa. Então aí eu coloco meu contorno assim, eu faço duas linhas assim na lateral, e uma linha no meio, pra meu nariz ficar mais empinado. E depois vem o corretivo de novo, só colocando na lateral pra iluminar essa área, e deixar mais em destaque o contorno. E aí depois eu vou espalhando também tudo com a esponjinha, e tudo junto, misturando tudo, para ficar tudo de boa. Vocês podem ver aí, tô espalhando. E eu gosto bastante desse contorno, desse tipo de contorno, porque eu acho que fica bastante empinadinho no meu nariz, eu gosto bastante. Não sei se dá pra ver muito na câmera, mas na vida real dá pra ver, então eu gosto bastante. Depois eu vou pro contorno em pó pra fazer no meu rosto mesmo, porque no nariz eu prefiro contorno em creme, mas no rosto eu prefiro contorno em pó. Então eu pego esse contorno da Ruby Rose, que é uma paletinha, um quarteto, né, que vem em dois iluminadores, um blush e um contorno, faz muito tempo, então eu nem sei se vende mais. Mas talvez venda, eu mostrei aí pra vocês no vídeo, caso venda ainda. Então eu passo debaixo da minha massa do rosto, no meu maxilar ou mandíbula, nunca sei diferenciar, e na minha testa. Mas depois eu venho com um pó translúcido, translúcido não, de banana, solto, e aí eu vou passando debaixo dos meus olhos, na testa e também na minha mandíbula maxilar. Depois eu vim com uma sombra da Vult, que é uma paleta, sombra preta, e fui passando debaixo dos meus olhos, bem só no cantinho externo. E depois eu vim com esse rímel, que esse rímel é da Kiko, e ele é muito bom mesmo, eu gosto bastante, e eu vou passando o rímel desse jeito aí, como vocês podem ver. Depois eu vim com blush, do mesmo quarteto do contorno em pó, e eu passo num sentido assim, como que é pra cima, sabe, do rosto. Pra deixar meu olhar levantado, e um aspecto levantado mesmo, tipo da pele, sabe, e eu gosto bastante. Depois eu vim com o minador desse quarteto também, e eu passei um minador mais douradinho, mais rosado, porque, sei lá, acho que ia combinar mais com a minha roupa, com meus brincos e tal, com meus acessórios, né. Então eu passei também aonde geralmente todas as pessoas passam, sem segredo, e depois eu passei no cantinho interno do meu olho, só pra dar aquele tchan. Depois eu vim com um lip tint da Benefit, que ele é muito bom, e eu fui passando em toda a minha boca. Então é isso, depois eu só passei um gloss da Capricho, que ele é muito bom também, que é da Boticário, né. Eu gosto bastante, que dá um brilhinho na boca assim, natural, mas dá pra ver que você tá de gloss, sabe? E eu acho a corzinha dele também muito bonita, então eu sempre passo ele, sempre tô com ele na minha boca. Então eu gosto bastante. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram... Ah, eu passei o fixador só, é um fixador normal assim, nada demais. Mas espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem no gostei, tá bom? Desculpa no canal se não for inscrito. É muito importante vocês cliquerem no gostei, pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo de maquiagem e tal, me arrumando junto com vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra cada um de vocês e tchau!